E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de ao Estatua e Defensa. Galerinha, como vocês sabem, já vai acontecer a atualização, não neste fim de semana, no próximo fim de semana, agora, não neste, no próximo fim de semana. E hoje eu vou estar falando sobre isso, gente, porque vai vir uma mega big update com também novos códigos, vocês sabem o que o código tá funcionando perfeitamente, é o código de aniversário, né? Que dá 300 Tardut, dá 2 mil e cacetado de gemas, e aí vai. Gente, como vocês sabem, o Star Pairs, ele vai atualizar com novos, novos personagens, pode ser de qualquer anime, Anypush, pode ser de Dragon Ball, eu acho que Dragon Ball, eu acho que é impossível. Pode ser de várias coisas, de vários animes, beleza? Então, gente, eu estou aqui no level 322, por quê? Porque ele mandou lá no Discord, lá no grupo do Discord deles, aqui do All Star, uma, tipo um lembrete, eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eles colocaram lá no Discord, beleza? Em português. Vamos lá, galerinha, vamos colocar tudo que eles colocaram aqui, ó. Lembrete, para terminar, deixa eu só passar aqui, aqui dá para vocês ver direitinho, ó. Lembrete, para terminar seu passe estelar, pois ele será, ó, lembrete, termine seu passe estelar, no caso, seu Star Pairs, pois ele será alterado na próxima atualização, para esclarecimento de muita gente, não é neste fim de semana, não, é no próximo fim de semana, dia 24, 25, 26, aí, por exemplo, no próximo fim de semana, vai vir um novo Star Pairs. Então, vocês têm que tentar pegar o Yamamoto, tentar pegar esses personagens que tem aqui na loja, aqui, ó, que tem aqui no Star Pairs, no Passo Estelar, Thier, né, Star Pairs, aí, e aí, ele vai simplesmente atualizar, não neste fim de semana, no próximo. Então, para quem está level 30, 40, 50, é bom deixar a FK, é bom deixar, tem muitos vídeos aí, se vocês não viram no meu canal, você vai em outros vídeos também, tem muitos vídeos aí de como você deixar a FK no Tinetesk, no GS Autoclick, deixar programado para ele estar fazendo sozinho, né, você grava e ele faz sozinho, beleza? Então, gente, é simples, o que ele diz aqui, isso aqui é tipo um lembrete, galerinha, é um lembrete, deixa eu só colocar, ver aqui qual o personagem que está na loja, ah, esse personagem já tem, deixa eu ver aqui, é, esses personagens já tem tudo, já tem quase, absurdamente, gente, é, para vocês terem noção, eu tenho todos os personagens, vou no mundo 1, porque eu já vou dar Prestige, ah, Max, mas como é que dá Prestige, gente, antigamente, ele, no primeiro, no primeiro mundo, ele simplesmente chegava, fazia o que? ele, é, colocava o Prestige fácil, naquele banquinho, e aí era muito fácil de você dar Prestige, então, é o que eu digo para vocês, é bom vocês farmar, porque agora tem 4 vezes mais de XP de evento, tem muito, muitas coisas aí no All Star, por isso que eu estou muito viciado de novo, e sempre trago o vídeo de vocês, trago um vídeo diferenciado, All Star, Anime Champions, Anime Adventris, e aí vai sucessivamente, gente, beleza? Então, gente, agora, eles fazem o que para vocês dar Prestige? Ó, antigamente, aparecia aqui, tá vendo? Aparecia aqui, ó, tá vendo? Você vinha nesses banquinhos, e aí você conversava, e você escolheria, power, riqueza, e aí vai sucessivamente, beleza? Tá vendo, no jeito, é, modo Story, tá vendo aqui, gente, ó, essa torre aqui, tá vendo aqui, ó, eu acho que é isso aqui mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver se é aqui, parei, é, é isso aqui mesmo, gente, vocês sobem aqui, ó, tá vendo, ó, ó, você vai aqui, tá vendo, ó, tem um modo Story, Tower Mode, aí você vai fazer o que, galerinha? Vocês podem usar a montaria, se vocês quiserem, mas eu não uso, eu praticamente não gosto de usar a montaria, então eu vou subindo, vocês têm que subir essa, essa coisa tudo, ó, subindo devagarinho, gente, ó, subiu aqui, tá vendo, ó, Tower Mode, Story Mode, é, Story, né, invocar, AFK, Infinite Trials de Warby, aí você chegou aqui, desceu aqui rapidamente, devagarinho, ó, você vai encontrar ele bem aqui, ó, o Eren, então você conversa aqui, tá vendo, com o Eren, aí você clica, ó, de leve 272, requerimento leve 272 para 254, no caso de 322, eu vou pra, é, 274, então, 254, Witch, pronto, cheguei aqui no mundo, né, então aí, ó, tá vendo quem tem aqui, ó, 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 os personagens que tem aqui, meu Deus, tá travado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o Eren, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tem que conversar, ó, Witch, Relique, Power, então, vamos fazer o que, galerinha? Vou clicar Power, né, ó, vamos ver, deixa eu ver, eita, lá, teletransportou, aí eu só clico recente, eu consegui um personagem Power, gente, vamos ver, eu não coloquei Relique, nem nenhum personagem de riqueza, porque, Riqueza, Relique, e aí vai sucessivamente, vamos lá, 309, ó, então, quer dizer que eu não perco o level todo, então, vamos clicar aqui, inventário, vamos clicar rapidamente em recente, aplicar, ó, peguei o de Otário, já, então, o de Otário, gente, é um personagem, como eu falei no último vídeo de, de, dos melhores aí, pra vocês terem noção, o último vídeo, vamos lá, alimentação, selecionar XP, ok, não consegui dar feed, pronto, ok, quer dizer, é, o último vídeo que eu trouxe de, os melhores decks, e aí, sucessivamente, o de Otário tá entre eles, então, você dando, aí, simplesmente, vamos clicar aqui, ó, benção, ele é um personagem 6 estrelas, e ele é um personagem muito bom, pra você ir, é, Raid, pra vocês ir, Story Mode, Infinite Mode, e aí, sucessivamente, tem vários dicas aí, pra vocês, beleza? Ó, já tô level 309, tá, 322, só pedi, o que? É, 13 de level, só, então, eu fazendo riqueza, porque aí, eu ganho muito XP, ou, muitos coins, muitas gemas, e muitos Star Dirt, como eu já tenho todos, agora, é só, clicar aqui, beleza? É só, clicar aqui, rapidamente, agora, 309, a dica importante, que eu dou pra vocês, gente, pra vocês, conseguir, é, muito, é, Star Dirt, e conseguir os melhores personagens, então, como eu falei, eu preciso fazer o que agora? É, simplesmente, fazer, aqui, ó, como eu tô com o deck aqui, eu vou gastar esses aqui, ó, tá vendo? O ticket, e aí, eu vou conseguir levels, né, porque aqui, ó, recarregar numa Definite Mode, fácil, é, o S-Griff, se eu não tiver, eu clico, tome, e tiro, mas, como eu já tenho, aqui, eu faço um Infinite Mode, e faço duas missões, rapidamente, agora, gente, ó, eu vou clicar, rapidão, rapidão, no ticket, porque, é, no primeiro mundo, eu acho que é mais, é, é, mais completo, de que o segundo mundo, o primeiro mundo, porque tem esse aqui, ó, tem o XP, de level 75+, e tem um XP de 30, então, quer dizer, que você ganha XP, se vocês, fazer, montar um deck especial aí, vocês podem conseguir 16, é, 16 XP de 6 estrelas, então, dá pra vocês evoluir seus personagens por level 75+, então, como eu digo, foquem você fazendo XP, você vai ganhar XP, pra colocar, evoluir seus personagens por level máximo, e também XP, pra conseguir no Star Pass, atualização, vem personagem novo? claro que vem, já que, num, é, Star Pass, em, dois em dois dias, né, 72 horas, ele atualiza, e vem personagens novos, tipo, por exemplo, tipo, em dois em dois dias, vem, atualiza, vem personagem novo, ganha Star Dutch, ganha tudo, e aí, também, vem códigos, então, eu vou trazer o código pra vocês, a partir de agora, esse código, que é o único código, que está funcionando perfeitamente, galerinha, é o único código, por isso que eu digo, meus vídeos são mais completos, porque sempre está com os códigos, que estão funcionando perfeitamente, vamos clicar em normal, claro, porque normal, é o ideal pra mim, porque eu não preciso muito, aí, vamos clicar duas vezes mais, beleza? então, código pra vocês, a partir de agora, vamos colocar o código aqui, rapidão, vamos lá, enquanto isso, vamos colocar esse personagem, aí, Vankov, né, aí, Vankov é um personagem que, não tem, é fora do normal, se vocês colocar, aí, então, coloca o código, WEP, é, 3 EAR, aniversário, WEP 3 EAR, aniversário, gente, colocou esse código, você vai ganhar, aí, 300 Star Dutch, muitas gemas, e muitas coisas importantes, então, já, vamos clicar aqui, rapidão, 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 pronto, 272, 261, foi, 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 rapidão, já era, tô falando, aí, qual você pode deixar no modo de, GES Auto Click, do jeito que eu cheguei, não, é, muito rápido, gente, eu cheguei, muito rápido, aí, a, conseguir, é, o passe, o TIE 100, né, o level 100, aí, do, passe, sei lá, porque, como eu consegui, assim, rapidamente, gente, porque é muito fácil, galerinha, vocês só precisam, é, é, deixar seu, GES Auto Click, é, é, programado, gravando, você grava, o jeito dele, os toques, os toques, você gravando os toques, já era, e aí, isso vai ajudar, absurdamente, muito, no jogo, muito mesmo, já vamos colocar, aqui, esse personagem, aqui, peraí, ok, vamos colocar, a Idol, né, pronto, Idol, você vai ficar, um pouco, fortinha, né, pronto, ok, 16, 16, 16, dá pra mim, colocar, mais um, pregrede, pregrede, pronto, hum, dá, mais um, pregrede, aqui, dá, mais um, pregredinhozinho, aqui, vamos lá, mais um, pregrede, pregrede, só o pregrede, beleza, vamos lá, vamos lá, aqui, lá, vamos, nós, Marcos Drummond, ok, 24, 24, 24, pronto, ok, pregrede, aqui, já era, GG, agora, é, só focar, aqui, opa, tem que dar, um, pregredinho, aqui, ó, pronto, gente, mais um, pregrede, e, agora, sim, agora, é, só focar, na, no, no, spindle, ego, pronto, ou, no, spindle, ego, de FCO, né, vamos, dar, mais um, pregrede, pronto, mais um, pregrede, aqui, na, idle, e, colocando, sempre, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, eita, marco ruim de conta, já, estamos em seis, e eu, dizendo, cinco, aí, pronto, agora, sim, ok, vamos, dar, mais um, um, pregrede, gente, as dicas, é, importante, para vocês, entenderem, gente, pegue, primeiro, o, Tanjiro, pegue, o, cooler, pegue, a Ivankov, pegue, a Aydon, pegue, o, spindle, ego, pegue, também, é, muitos personagens, aí, que, precisa, de, buff, personagem, de, é, de, dano, muitos personagens, aí, tipo, eu, peguei, agora, o, Jotaro, o, Jotaro, né, é, já, para, ficar, ligado, que, o, jogo, é, assim, gente, como, eu, falei, tem que, estar, dando, sempre, o, pregrede, porque, sempre, é, necessariamente, isso, vai, ajudar, demais, no, seu, jogo, e, você, a, formar, mas, é, isso, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, enquanto, isso, eu, tô, fazendo, aqui, muito ticket, para, conseguir, aí, simplesmente, conseguir, muito XP, para, evoluir, o, level, máximo, então, é, isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, valeu! Tchau, 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 tchau!